Pode ser o seguinte, fecha o olho. Imagina daqui a um mês. Imagina daqui a um ano. O que vai acontecer? O que está escrito no manual da vida? É como se você imaginasse um grande oceano de energia. Uma grande matriz divina, uma grande matriz holográfica. E vamos simular, para você entender o que quer dizer que tudo é energia, que vai cair algumas fichas. Fecha o olho e imagina daqui a um ano. Aí lá na frente, um grande holograma. Mas você não vai imaginar nada, você vai imaginar uma energia. Vamos imaginar como se fosse... Vamos dar uma textura para essa energia? Vamos imaginar que essa energia... Vamos chamar ela de éter. Mas que textura tem o éter? Vamos imaginar que é uma fumacinha? Só para a gente simular. Vamos imaginar que ele é uma fumaça, tipo um algodãozinho doce. Aquele algodãozinho doce que vai que faz aquele negocinho e vai tomando forma. Vamos imaginar um algodão doce? Então beleza. Então a gente imagina que esse éter, ou então essa substância amorfa, Ou então, essa substância sem forma, eu ainda posso chamar de fé, eu ainda posso chamar de holograma, ainda posso chamar de maco quântico e ainda posso chamar de matriz divina. Existem vários nomes para essa substância. É uma substância sem forma, uma substância escura, uma substância que está em todos os lugares, mas nós não vemos e não conseguimos tocar. Assim como o vento existe, mas eu não consigo ver o vento, mas eu sinto o vento. Mas eu não consigo ver, mas eu sei que ele existe. Então essa substância, ela existe, mas eu não consigo ver. Eu sei que Deus existe, mas eu não consigo ver. Porque essas coisas foram feitas para que a gente pudesse sentir. Então eu sinto o vento, eu sinto o criador, eu sinto a matriz energética, que é como eu chamo ela. Matriz energética. Seria a matriz divina. Legal, então fecha o olho e você imagina um mar gigantesco, azulzinho, uma cor azulzinha, azulzinha cor do céu, na textura de um algodão doce. E essa é a matriz energética. Esse é o éter, que dá matéria, que dá substância, que é a forma para todos os seus sonhos. Então daqui a um ano, o que vai acontecer na tua vida? E aí você pensa nesse momento, pensa no teu sonho. Por exemplo, no carro dos sonhos. Vamos usar só uma metáfora. Então imagina com que essa textura do algodãozinho doce, ele vai se formando num carro. É a maquete. É a maquete. É a estrutura. É o que dá forma ao teu sonho. Então essa matriz holográfica, essa matriz divina, é o que vai dar forma. Numa metáfora, para você entender, seria uma forminha de gelo, aonde eu acabo de colocar a água, para que dentro desse quadradinho da minha forminha de gelo, eu tenha um cubo de gelo. A metáfora seria essa. Então eu tenho uma matriz energética, que é a forminha do gelo, e a água é o meu sonho, na metáfora. Eu coloco a água na forminha, e isso vai criar a forma quadradinha do gelo, ok? Então eu tenho essa matriz energética no formato de um algodãozinho doce, né? E aí eu tenho o meu sonho, que seria a água. E aí ao ter essa imagem, é como se eu estivesse escaneando. Então eu tenho essa imagem do meu carro, e eu coloco ela na matriz energética. Então eu tenho uma forma, é como se a matriz energética fosse uma forminha de gelo, no formato de um carro. E eu coloco a água, o meu cubinho de gelo vai ser um carro, ok? Exatamente essa é a metáfora da forma mais leiga que possa existir. O que eu quero dizer com este exemplo? O meu pensamento tem uma imagem, a matriz divina está em todas as partes da matriz energética. E ele faz essas formas, pensamentos, o tempo inteiro. Então eu tenho uma forma pensamento, aquela forminha que fez aquele carro. Pra isso se tornar realidade, ele precisa de um combustível de energia. E aí eu tenho a minha frequência. E a minha frequência dá energia para criar a forma, para fabricar esse sonho. E essa frequência eu posso colocar de pessimismo, de angústia, de vitimização, de depressão, como eu posso colocar de gratidão, de certeza, de amor, de alegria. E o que vai materializar o meu sonho é a frequência correta, que todas as minhas células terão que vibrar. E aí Obrigado.